Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vão ser 20 fatos sobre mim. Na verdade, eu deveria ter feito esse vídeo como o primeiro vídeo do canal, né? Para as pessoas estarem me conhecendo um pouquinho, mas vamos lá. Eu tô com uma colinha aqui para não esquecer, né? Porque são bastante fatos. Então, primeiro, que é o meu nome completo, é Fabiana Fátima da Silva. Tá aí o motivo do canal ser Fabiana Silva. Segundo, eu tenho 32 anos, ok? Terceiro, minha comida preferida? Gente, isso aí é muito difícil, porque eu gosto de bastante coisa. Eu já fui bem joadinha quando eu era criança, mas hoje em dia a gente gosta de quase tudo pouco. Quarto fato. Aí eu já coloco a parte da comida que eu não sou muito chegada. Que na verdade, assim, é mais essas comidas fortes, tipo, mocotó, dobradinha e algumas coisas muito amargas, assim, não sou muito chegada, não. Então, quinto fato. Sou casada, vai fazer um ano em dezembro, tá? Sexto fato. Eu sou uma pessoa que parece ser muito calma, mas por dentro e para os bem próximos, assim, sabem que eu sou bem ansiosa, gente. Na verdade, eu sou ansiosa, hein? E sétimo fato. Eu sirvo a Deus na Congregação Cristã no Brasil. Eu me batizei quando eu tinha 16 anos de idade. Então, fazendo aí 16 anos, né? Que eu me batizei na Congregação Cristã no Brasil. E seguimos firme, pela graça de Deus, até os dias de hoje. Oitavo fato. Eu sou filha única. Não tive a sorte de ter nenhum irmão e nenhuma irmã. Só tem algumas amigas que eu considero, assim, como se fossem minhas irmãs, né? Mas, nono fato. Os meus pais, eles moram em uma cidade vizinha. Não moram aqui, perto de mim. Na verdade, não estou aonde, mas eu queria que fosse mais perto. Então, décimo fato. Olha, por mais que eu seja muito ansiosa, eu aprendi a ser uma pessoa paciente, né? No decorrer da vida, a gente tem que aprender a ter paciência. Não tem jeito. Porque é todo um tempo certo, né? Décimo primeiro. Músicas que eu gosto. Eu amo os hinos da Congregação. Todos, todos mesmo. E tem algumas músicas gospel também, que eu acho bonita, assim, né? E músicas, assim, que servem uma música romântica. Mas, assim, eu parar pra ouvir música é muito difícil mesmo, gente. Faz muito tempo que eu não paro pra ouvir música, assim, pra escutar uma música. Eu escuto sim, se estiver tocando, passando no carro, ou estiver em algum lugar, aí eu tô escutando, né? Mas, eu ir lá, sabe, escolher a música que tá ouvindo, não. Hino sim. Décimo segundo. Eu sou uma pessoa tímida. Muito tímida. Vai até ser muito difícil pra mim criar um canal, né? Mas, estamos aí. E... É isso. Décimo terceiro fato. Ó, lugar que eu gostaria de conhecer. Gente, tem vários lugares que eu gostaria de conhecer. Eu gostaria, assim, muito, se pudesse, né? Deus preparasse. Gostaria de conhecer outros países fora, né? Ir nos Estados Unidos. Ah, um país fora, assim, eu tô dentro. Eu amo viajar, né? É uma coisa, assim, que eu gosto. Então, eu não teria muito receio de ir pra outros lugares, não. Mesmo fora do país. Décimo quarto. Eu tenho 1,57 de altura. Sim, sou baixinha. Mas, tá bom, né, gente? Décimo quinto. Eu tenho um cachorro muito sapeca. E ele se chama Neguinho. Na verdade, ele já era do meu esposo, né? Antes da gente casar, o Neguinho já tava aqui. Chegou primeiro que eu. E ele é muito sapeca, mas eu gosto muito dele. Ele é meu companheirinho aqui, né? Porque a gente fica, eu e ele. E eu gosto de cuidar, eu cuido dele. E ele cuida de mim, né? Décimo sexto. Minha cor favorita. Cor favorita tá aí que nem comigo, gente. Eu sou bem eclética pra cores. Eu gosto de várias cores. Pra roupa, eu não gosto muito de marrom. Mas o marrom, se forem outras cores, outras coisas, né? A não ser pra roupa, eu gosto também. Definindo como roupa, eu gosto muito de um rosinha, umas cores neutras. Mas eu gosto do preto também. Uso amarelo. Não tenho muito preconceito com as cores. É só o marrom mesmo pra roupa. E as outras, pra outras coisas assim, tipo, caso, eu gosto bastante de cores neutras. Um branco, um bege, né? Ah, décimo sexto. Mentira, gente. Décimo sexto, acabei de falar. É a cor. Décimo sétimo, por favor. Sou uma pessoa muito sensível. Qualquer coisa me magoa. Sério mesmo. Qualquer coisa. Às vezes eu tento ficar bem e dizer que me magoa, mas me magoa. Eu sou muito sensível. Décimo oitavo. Amo dormir. Sou dormioca mesmo. Assumida. Adoro dormir, gente. Se tiver oportunidade, eu tô dentro. Décimo oitavo. Eu tenho carteira de motorista. Dirijo pouco. Ainda mais depois que eu casei. Meu esposo que sempre leva o carro. É raro as vezes que eu dirijo, assim. E às vezes quando eu vou, tem que ir no centro, aqui da cidade. Aí eu pego o carro e vou, mas não gosto de pegar a estrada pra viajar. Durante esse tempo de casada eu já peguei alguma vez, mas foi pouco, em lugares assim mais calmos. Porque eu tenho muito medo do trânsito, das rodovias, né? E é isso. Vigésimo. Eu gosto de cozinhar. Gosto de fazer coisas diferentes. Eu gosto de ver receitas e fazer, né? Pra ver se fica bom. Nem sempre dá certo, né, gente? Porque a realidade é cruel. Mas às vezes dá super certo. A gente fica feliz, né? E é isso. Eu tenho curiosidade, né? De olhar as receitas e fazer, né? Às vezes eu vejo algum tipo de comida e... Fico com uma briga, fico com vontade de fazer. Bom, gente. É isso, tá? Esses são os fatos sobre mim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu disse, né? No começo deveria ser o primeiro vídeo do canal. Mas... E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no gostei. Acione o sininho de notificações. Se não é inscrito, inscreva-se. Pra não perder os próximos vídeos, tá bom? Fiquem todos com Deus e tchau, tchau!